Oi gente, tudo bem? Estou aqui de volta para o vídeo 6, no vídeo 5 eu simulei a venda de um plano de hospedagem, criei lá um domínio, chamei de trololau.com e usuário tico-tico para dar ideia de como é que se faz, e hoje no vídeo 6 a gente vai saber como que após receber um e-mail da empresa que a gente contratar, com os acessos, a gente vai acessar o painel de controle. Existem outros além do Cpanel, mas esse é o mais usado, mais conceituado, eu acho que é o melhor, é o que eu tenho. Tem o Plastic, tem outros, mas esse aí é o que é, sei lá, não sei quantos por cento não, mas é quase a totalidade de servidores usam o Cpanel. Tá ok? Então depois da venda a gente volta e eu vou continuar explicando para o Cpanel, para ver se na aula 7 a gente começa efetivamente a manejar o site WordPress. Isso aqui é uma rádio, poderia ser qualquer outro tipo de site qualquer. A ideia aqui é explicar o que eu sei, eu não sou o dono da Concada Preta, aliás, eu acho que o que eu sei é muito pouco, muita gente aí, a maioria tem muito mais conhecimento que eu, mas eu estou disposto a mostrar como eu fiz, quem quiser fazer faz, quem quiser acompanhar só para saber, acompanha, e quem não gostar, o que eu vou fazer? Não tem jeito. O meu nome é Edson, está aí do lado esquerdo, não está nada, do meu lado esquerdo nada, agora está. E o canal é o Digital In, também está do lado esquerdo, e eu vou lá nessa setinha lá, pedindo a vocês uma ajuda, uma força, ativar o sininho, comentar, se inscrever, estou precisando disso. Então aqui eu já estou no sexto vídeo, e para surpresa minha, nesses cinco primeiros dias eu tive para lá de zero, não, não tive nem para lá de zero, eu estou com zero comentário, zero, não tem nada. Mas é isso, eu para aprender tenho que contar com vocês. Também o vídeo foi colocado ontem, tem 24 horas, aliás, nem 24 horas tem ainda. Eu coloquei logo os cinco que eu tinha feito para o pessoal acompanhar, estou fazendo seis aqui que vou colocar lá também. Então vamos ver a vinheta, e na volta a gente segue lá no painel de controle. Até já gente! Bom gente, estamos aqui de volta depois da vinheta, e vamos passar para o que interessa, que é o cpanel. Você comprou lá na empresa o seu espaço, você recebeu um e-mail com o usuário senha e algumas outras informações, e vai ter um endereço de login para você entrar no cpanel. Então aqui seria esse endereço de login. O que acontece é o seguinte, o site sendo seguro, HTTPS, você vai usar o teu domínio mais 2.083. Se não for seguro, se não tiver o S, se for só HTTP, você vai botar HTTP, 2.2 barras, o teu domínio, 2.082. Aí sim vai ser 8.2. Algumas empresas, vamos supor, sei lá, chuta aí, uma empresa de hospedagem vai ser. Algumas põem HTTPS ou HTTP, 2.2 barras, escreve cpanel, ponto e o seu domínio. Então vai cair dentro do cpanel, mas esse é mais raro. O normal seria esse aqui, com 2.082 ou 2.083, se for HTTP ou HTTPS. Nesse caso aqui você botou usuário senha, você clicou, você vai cair lá dentro. Aí você cai lá dentro, você está no... Esse é o painel de controle, o cpanel, que é uma interface que eu acho muito legal, muito bonita, muito fácil, muito intuitiva. Então você está dentro dele, você tem aqui vários blocos que você pode usar. Esses blocos, eles são... podem ser móveis. O que você usa, por exemplo, eu uso mais e-mail, eu jogo lá em cima, eu uso mais não sei o que métrica, eu uso para cima. Aí você fez uma barafunda só, fala, meu Deus, não quero mais isso. Aí você vai aqui, vai aqui em Trololó, que é o usuário, e de redefinir. Aí volta tudo para como estava antes. Fica tudo igual. Aqui ainda tem outras coisas, que é alterar senha, alterar idioma, alterar estilo, informação de contato e tudo bem. Agora, esse negócio de estilo aqui, você pode usar o estilo, que seria a mesma coisa que você estivesse vindo por aqui, alterar estilo. São as preferências. Você tem esse aqui, que é o Retro. Alguns servidores não tem mais ele disponível, você pode até instalar, mas tem que baixar. Esse aqui, vem... o Basic vem instalado e você pode trocar para outros. Para esse aqui, que não tem faixa preta, ou esse aqui que eu uso, gosto muito. Vou aplicar para vocês verem. Ele ficaria assim, o painel de controle. Eu acho muito legal. Se bem que isso aqui também é uma interface, quer dizer, é um visual entre a máquina, o servidor, e você, para você fazer as mudanças que quiser, usar do jeito que quiser. Então, vamos voltar lá, porque eu vou voltar ao estilo que vem nele, que é o default. Aplicar e voltar para o CPN. Bom, aqui nós temos arquivos. Tudo referente a arquivo. Conta de FTP, conexão, backup e tal. Eu vou explicar depois com calma. Esse vídeo não vai dar para explicar tudo. Eu vou explicar o seguinte. Isso aqui é o principal para você, para a gente que vai montar um site. É o gerenciador de arquivo, que é onde fica, propriamente, ficam os arquivos do site. E a gente vai trabalhar também com... Sumiu, roubaram... Ah não, está aqui banco de dados. A gente vai abrir um banco de dados, porque o WordPress trabalha com... Ele tem que armazenar textos, imagens, vídeos, opinião de visitante. É uma pessoa de coisa. Você tem que ter um banco de dados para quando você clicar, ele vai buscar e te apresenta. Mas nem se assustem com isso, que é muito fácil. Aqui a gente vai fazer tudo mastigado e até chato de tanto comentar. Então, você vai trabalhar com o gerenciador de dados, banco de dados. E o importante que eu falei aqui é o MySQL. Quem deu? Sumiu também. Está aqui. É o assistente de banco de MySQL. Se você quiser abrir, você vai no banco de dados e abre. Aqui tem um assistente que é... Para o que a gente vai fazer, é molezinha. O importante é que a gente guarde toda e qualquer senha, todo e qualquer nome de usuário, bem guardado. Se um dia a gente for entrar, porque tem uma interface do WordPress que vai te dar acesso ao painel do WordPress para você gerenciar o WordPress. Se um dia você perder esse acesso, você aqui por dentro, depois eu explico, tem como recuperar essa senha em um determinado setor do banco de dados lá. Tá bom? Então, não esquenta a cabeça. Aqui tem a parte de segurança, a parte de software. Aqui é o seguinte, tem aqui o app, o app do WordPress e aqui tem a aplicação. Você pode instalar por aqui. Eu não faço isso. Eu gosto de instalar ele para prestar mais atenção e botar do jeito que eu quero. Até porque a gente vai botar ele num lugar diferente do normal, que o teu site em WordPress é completo. Ele entra e se instala. Eu quero que ele se instale em uma parte diferente da tela. Eu vou mostrar porquê e vocês vão entender porquê. Então, a gente vai fazer a instalação, que é muito fácil também. Demora mais talvez 5, 10 minutos, mas é muito fácil. Depois a gente vai ver outras coisas que a gente tem que consultar, atualizar ou reparar para o WordPress. Mas aqui agora, por enquanto eu acho que é isso. Esse vídeo se prolongou, então vai ficar para o outro. A gente vai, propriamente dito, entrar aqui no gerenciador de arquivos. E eu vou instalar lá um sitezinho provisório, uma telinha escrita, brevemente aqui, o realque-sabe.com, qualquer coisa desse tipo. Que é um conjuntinho de 5, 6 linhas lá. Que vão ocupar o branco para quem chegar saber o que está acontecendo. Ou então, a gente vai chegar e vai instalar o WordPress rapidamente e vai botar um plugin. Que aí pode aparecer uma mensagem melhor, uma contagem regressiva de tempo, dias, horas, minutos, um fundo bonito. Aí você pode caprichar na maquiagem. Entendeu? Então não tem mistério não. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer isso passo a passo tranquilamente, sem atropelar nada. Eu quero só, gente, é aquele negócio ali da direita. Me ajudem, por favor. O canal é esse, como eu te falei, como eu falei para vocês. E meu nome é esse. Vocês podem, por favor, deixar um comentário, um like, uma inscrição. Que eu preciso disso. Muito mesmo. Então, ok? Essa é a força que eu preciso para poder usar o YouTube. Que eu sou aqui um... Meu canal tem o quê? Tem um ano, mas é um ano de zero à esquerda. Agora eu vou tentar que, pelo menos, nessa série de pandemias que eu falei, já tem... Esse é o sexto vídeo, eu não tenho nenhum comentário. Apesar de ter publicado os cinco primeiros vídeos ontem. Ainda não fez 24 horas. Eu agradeço muito. Espero contar com a boa vontade de vocês. E a gente se vê no vídeo sete. Já entrando nessa parte aqui do gerenciador. Levando o site provisório para lá. E eu vou explicar essa separação de onde o WordPress vai entrar e onde ele não vai entrar porque vai ser ocupado por outra coisa. E pá, 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 pé, pé, pé. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.